Eu vou chegando a te fazer não te honrar Porque é muito tempo, eu não sei o que é isso Porque tu tá ligado Eu brinco o tímido que o malte vai ficar com a chuta aí Eu vou te vencer de outro lado Não te explico, vou vencer de novo Ai pra mim, você é só mais uma fraude Tá gaguejando tipo a gaga de Léo Tá ligado meu parceiro que o galinho te mata Você pode voltar pra um réu Tá ligado que o bagulho é doido Que você tá fangando o time Tá fangando o dia Mas não vai que é isso Não vamos fazer nenhuma Chego aqui no rito Destraçado e sei de novo Tu tá ligado, gaguejando sim Mas agora eu faço é melhor aqui de novo Tu tá ligado, chego no beat Vou estraçalhar no segundo round Vou pra dia de novo Agora eu chego aqui no talento Vou falar, quero ver se você faz melhor Vem me dar um troco O que tá o troco? Rima só rajada Não quero saber de nada O galinho quando pega no mic É tipo uma arma disparando Você tá fanguando Tá ligado meu parceiro que o galinho tá só rimando E vendo a sua cara Debochada Mas pra mim isso também não vale nada Não vale nada Não, apresenta o futuro O bagulho é muito louco Você não entende de literatura Como vai falar de cultura Tu nem me conhece no caminho e viu na rua Eu já te vi muito, eu sou é underground Tu tá ligado, eu sou dos skaters Falta aqui no house Eu tô falando pra você Já te farei de novo Não vai conseguir chegar e proceder Agora, porque eu peio pra você É melhor você chegar pra você É melhor pra você não perder Eu sei que eu vou perder Mas tá tranquilo O bagulho é muito louco Eu sei que eu me segui Num freestyle muito bom Eu tô tá falando pra caralho Mas não passa De uma mina que Não sabe rimar no mais Eu tô rimando Só de marola Pra completar A batalha Vem Deus Já eu se perdeu Vem Deus Vem Deus Vem Deus